O que é que é fazer uma galeria de arte como a Galeria Vermelho, numa cidade como São Paulo, que é cheia de galerias e já tem, enfim, é um catálogo das galerias. Como é que é? Eu não acho que São Paulo tem muitas galerias de arte. Pelo tamanho da cidade, pela complexidade, eu acho que tem uma produção forte, produção de arte muito forte, acho que até caberiam mais espaços, mais instituições pensando sobre a arte contemporânea. Havia alguma coisa assim, alguma coisa assim, inovar ou não? Existe uma linguagem da cidade em termos de galeria? Eu tenho a impressão que um lado interessante da ideia de galeria é a parte intelectual dos organizadores, mesmo que escolhem, programam os espaços, quanto mais improvisados e melhor. Parte de arquitetura é um pouco mais técnica, aqui eram quatro casinhas, né? Três. Três casinhas, era uma vila com três casinhas. Por esse telhado, você vê que a parte mais pesada e final, que é o telhado, você apoia na parede externa contínua, não tem nada a ver com as divisões das casas. Portanto, você pode tirar a divisão porque não cai nada. E isso se torna uma galeria de arte, mas muito mais pela mão da cabeça das pessoas que pontam isso. Eu fico com essa impressão, assim, de que fazer uma galeria é imaginar esse lugar ideal para expor peças de arte. Como o Louvre. É, não sei o que eu acho. É tudo improvisado. A maioria dos museus... Não? O museu tem algumas regras a seguir mais rígidas, né, que uma galeria de arte contemporânea. Aqui, Paulo já dava algumas dicas para a gente, assim, por exemplo, isso que eu estava te falando da fachada. De ser uma parede muito importante, né, uma parede de 11 por 7 metros, com uma área externa. E aqui tem uma flexibilidade grande. Acho que isso é muito bacana desse espaço. Então, por exemplo, são janelas que abrem, são portas que abrem. A gente pode trabalhar de diversas maneiras. Aqui é um espaço que se transforma bastante. Aqui? É. Ah, é? Você vê, né, tem a marca de gesso. Tem essas portas, o que muda bastante. Muda como um cenário para cada exposição. Aqui fora dá pra ver melhor essa estrutura, né, de vila. Porque tem a entradinha ali, tem esse pátio, né, não sei o que vocês chamam. Vocês mantiveram isso por quê? O que a gente queria era fazer um espaço que as pessoas pudessem conviver com a arte o máximo possível. Da melhor maneira possível. E é uma praça privativa da galeria, né? Isso faz parte da galeria. Vamos lá pra cima? Tem uma outra fala lá em cima, né? Eu digo que os elementos arquitetônicos desencadeiam ou podem desencadear uma série de situações, né? Que a galeria explora, os artistas exploram na hora de expor a sua aula. Esse aqui fez essa viga verde, diz que a exposição vai se chamar viga mestra. Então a própria galeria vai se transformar como exposição do artista. Você já tinha isso em mente quando você teve a ideia de ter uma galeria assim? Já, já tinha. Eu conheci o Edu, que é meu sócio, porque ele tinha uma escola de arte e eu fui estudar na escola dele. Mas a gente trabalha com 35 artistas, muito com a ideia de processo, de fazer uma exposição que ela seja mais ao longo prazo, que ela gere discussões, grupos. É, agora a gente vai chegar pra Cristina Brasil, vai visitar o Espaço de Arte Bernardo Jacobsen, Rio de Janeiro, o Jardim Botânico. Do neto do meu amigo, Sérgio. Que lugar lindo. Como é que vocês acharam essa casa no horto? Como é que começou? Quando surgiu essa ideia? Eu queria trabalhar num espaço que tivesse jardim e principalmente trabalhar num espaço que tivesse arte dentro. E essa casa anteriormente, ela foi... Nos anos 30, ela foi a uma escola e depois o Lúcio Costa construiu. Foi reformada pela dona Odete Padilha. Aí reformou a casa, fez aquele painel de azulejos lá no fundo. E vocês fizeram uma outra em cima? O que o Lúcio Costa tinha feito estava encoberto, com massa, com tinta, com... Ele começou a descascar a casa e as coisas foram aparecendo. Vocês mantiveram ela original, tem algum... O que vocês agregaram, assim, de novo? A gente mudou os espaços internos, tipo, tirou umas paredes. A Isabel Duprá, que fez o jardim. Vamos caminhar, vamos dar uma olhadinha, porque eu vi aqui uns trabalhos lindos, contemporâneos, no jardim. Isso é um acervo de vocês? Isso é uma parceria que a gente tem com os artistas e as galerias. Eu me lembro por algum tempo. E agora, essas peças, tem algumas que ficaram da última exposição. Que é a peça do Weissmann. Linda, linda. Essa é da Junqueira. A Fernanda Junqueira. Quando vocês projetaram aquilo, projetaram, entre aspas, porque você falou que não modificou muito, o que mandou foi exatamente a ideia da galeria, a ideia de ter essas peças grandes, foi o que mandou no projeto, não é nada? A ideia da galeria e a ideia da coisa meio industrial, de você trabalhar no meio disso tudo, assim. A ideia era essa. Vamos caminhar aqui, porque esse corredor é lindo. Essa sala é gostosa, essa sala de reunião. Aí, isso é uma sala de reunião. Mas a ideia é essa, tem um bagunço de livro, revista, tá? Tem uma peça linda do... Mas aí, quando você faz a exposição, aí as pessoas entram dentro do escritório, eles participam também do lado... Do lado da operação escritório. E a gente participa da operação da galeria. E essas clarabóis nesse corredor já existiam. Essas clarabóis já existiam. Tudo, né? Pra fazer uma expulsão aqui nessa... Isso é, de fato, uma galeria. Olha, iluminação. Não, é linda. É linda. Aí foi, olha, iluminação. Eu falo, mas é de 5 R. Muito foda. Elas correm sobre esse trilho, né? Esse trilho, você troca, faz tudo, faz só, faz por um praquilo. Não, pra cada pessoa, substitui pro outro. E tem foto, tem escultura. Tudo misturado. É, misturado. Adorei essas cortinas que vocês colocaram de livro. É. Sim. Quer dizer, vocês abriram mão das portas. Não existem portas. Não existem portas. Aqui nós temos uma sala de interiores, é isso? Aqui tem um trabalho lindo. E aqui também tem um trabalho lindo. Que é o desenho do Marco Veloso. É o Marco Veloso. Muito bom. Essa é a minha sala. Essa é a minha sala. É porque essa sala ficou assim várias possibilidades da imagem, né? Das artes básicas contemporâneas. Tem esse que vem da fotografia mesmo, que é o Paulo Darius. Aqui tem um rádio. Eu não sei.